Oi pessoal do Itavoana, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Sérgio. Bom gente, e na nossa última conversa nós falamos um pouquinho sobre lutas ocidentais. E no finalzinho dela eu fiz um convite para vocês a uma reflexão. E a reflexão foi justamente acompanhar esse processo de transformações que a luta, acompanhando, assim como todos os esportes sofrem, a luta também acompanhou as sociedades, da antiguidade até a era moderna. Então nós temos esportes da antiguidade e esportes modernos, como eu disse para vocês. E isso não exclui as lutas, é claro. O que eu questionei vocês era a forma como a sociedade moderna enxerga hoje as lutas. Vocês sabem que as lutas frequentemente são associadas à violência. É claro, os esportes de luta são esportes que propõem o embate, o combate, e naturalmente o contato vai ali se estabelecer. A questão é, nos esportes modernos em geral e para várias lutas também, existe uma tentativa de tentar controlar a violência durante a prática. E nós fazemos isso, por exemplo, utilizando de regras e também de aparelhos de segurança. Segurança para quem sofre a ação e para quem faz a ação. Bom gente, eu disse na nossa conversa que quando eu falei um pouquinho sobre o pancrácio, que era uma espécie de luta da antiguidade grega, em que se utilizava os punhos, muitas vezes os atletas se protegiam com tecidos crus, enrolando as mãos com algodão cru, e em cima desse algodão cru, eles colocavam muitas vezes tiras de couro, e muitas vezes também essas tiras continham espinhos ou pedaços de ferro, e a intenção era justamente, ao mesmo tempo que protegesse a sua própria mão, aumentasse a contundência, ou seja, doesse mais quando batesse, provocasse ainda mais dano no oponente. A esgrima, como nós dissemos, antigamente, apesar de ser praticada na forma de apresentação, antigamente não se existiam os aparelhos de segurança que existem hoje. Por exemplo, a máscara, o curante protetor, ou a luva que vai na mão que segura a espada. Atualmente, todos esses aparelhos são obrigatórios e necessários. Ou seja, pessoal, da mesma forma que em várias lutas, existe a luva, o capacete, o protetor bucal, e às vezes até protetor de caneleira, ou das regiões genitais, por exemplo. Quero dizer, o que separa uma prática moderna de uma prática da antiguidade, é justamente algumas preocupações como, por exemplo, a integridade dos atletas, as regras e os equipamentos de segurança obrigatórios. Com tudo isso, esperamos que a violência seja controlada durante a execução da competição. E aí, pensando na nossa anatomia corporal, pensando que utilizamos, em geral, em algumas lutas, dos pulsos, dos cotovelos, dos joelhos e dos pés, que muitas vezes atingem partes moles, como pescoço, olho, nariz, boca. Eu fico me perguntando e gostaria que vocês pensassem, quando nós vemos, por exemplo, observamos, por exemplo, dois atletas ou duas atletas lutando em cima de um ringue, com o mínimo de equipamento de segurança possível, até que ponto a integridade ou segurança desses atletas está assegurada? Bom, gente, e também indo na toada do não aumento da violência, né? Quando nós, por exemplo, falando alguma coisa do tipo, poxa, leve na esportiva ou fair play, essas expressões estão ligadas necessariamente à não reação com violência. Um exemplo, por exemplo, quando eu perguntei para vocês pensarem na ausência de equipamentos de segurança de lutadores, um exemplo é para tentar, inclusive, diminuir um acidente. Geralmente, um acidente é violento, mas um acidente poderia ser evitado se pensássemos anteriormente nas partes que ali, eventualmente, podem se chocar. E imagino que em vídeos vocês já devem ter visto de lutas modernas que atualmente são vistas pelo mundo inteiro, em que os atletas, famosos ou não, fraturam, sangram muitas vezes, sem precisar necessariamente que isso aconteça. Isso só acontece porque naquele campeonato específico, aquelas regras são permitidas. Dentre as regras, as luvas cada vez mais finas, além de somente uma proteção genital e uma proteção bucal. Fora isso, as partes do corpo que eu já chamei a atenção para vocês podem ser utilizadas. Aí você vai me questionar, professor, você não gosta do MMA? É claro que não, pessoal. Eu adoro a ideia de se misturar às artes marciais, que é isso que o nome propõe, né? Mixed Martial Arts. Eu só gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre como, de que forma, são veiculadas para as diferentes populações no mundo inteiro alguns campeonatos de luta. E se frequentemente a luta é vista como violenta para uma série de pessoas, ao se observar aquele específico campeonato, será que isso não confirma necessariamente aí que luta realmente seria uma coisa violenta? Isso comprova ou discorda com essa afirmação de que luta e violência caminham juntos? É lógico que eu não sou dono da verdade, pessoal. Também gosto de apreciar lutas, diferentes lutas, aliás. Mas gostaria que vocês pensassem, né? Se vai na mesma mão ou na contramão do esporte moderno. E falei, né? Aquilo que configura o esporte moderno é justamente a presença de regras que garantem a segurança daqueles que praticam. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão e também fiquem ansiosos para a nossa próxima conversa. Se cuide, pessoal, e até a próxima!